Oi, turminha! Oi, família! Tudo bem por aí? Bom, hoje eu vou contar uma história. É o dia da contação da história. Antes de começar a nossa história, nós vamos cantar a nossa musiquinha que a gente canta lá na escola, tá bom? Então, vamos lá? Vou contar uma historinha para vocês. Uma história bem bacana de se ouvir. Se você gostar, conte outra vez. Muito bem! Vamos começar a nossa história? A nossa história se chama A Menina e o Barquinho. Era uma vez uma folha de papel que voava, voava, voava e caiu bem perto da menina. Então, a folha falou para a menina. Oi, menina, por favor, você pode me transformar em um barquinho? E a menina respondeu, vamos tentar. Então, a menina pegou a folha e dobrou ao meio. Desse jeitinho aqui, ó. Ela foi dobrando, dobrando e dobrou bem ao meio. Então, a menina disse para a folha, olha, você virou uma cabana. Olha, você virou uma cabana. E a folha respondeu, ah, mas eu quero ser um barquinho. Então, a menina colocou a folha novamente e dobrou ao meio. Aí a menina disse, olha, você virou um barquinho. Olha, você virou um livro. A folha bem que gostou, mas respondeu, eu quero ser um barquinho. Então, a menina pegou e dobrou um lado e dobrou o outro lado e disse, olha, folha, você virou um barquinho. E a folha respondeu, menina, eu quero ser um barquinho. Então, a menina pegou a folha e dobrou um lado para cima, virou e dobrou o outro lado para cima. E aí a menina disse, olha, folha, você virou um chapéuzinho de soldado. A folha gostou, mas respondeu para a menina, eu quero ser um barquinho. Então, a menina colocou a folha. Então, a menina colocou a folha novamente na mesa, abriu. Dessa vez, achou que agradaria a folha e disse, olha, você virou um copinho. Um copinho para pôr pipocas ou para beber água. Eu quero ser um copinho para pôr pipocas ou para beber água. Menina, eu quero ser um copinho. Então, a menina foi e fez a última dobra na folha. Vamos ver se ela conseguiu. Pronto. A folha virou um barquinho. E aí, gostaram da história? Uma onda leva o barquinho para lá e para cá. Uma onda sobe o barquinho e a outra faz ele abaixar. O barquinho gosta de navegar. O barquinho gosta de navegar. E assim terminou a história. E assim terminou a história. A menina e o barquinho. Eu não encontrei o autor dessa história. Se um dia vocês descobrirem, me conta, tá bom? Muito bem, crianças. Um beijo grande para vocês. E até a nossa próxima história. O barquinho gosta de navegar. O barquinho gosta de navegar. O barquinho gosta de navegar. Tchau.